A rosa, depois de seca, foi-se queixar o jardim. O jardineiro lhe disse, o jardineiro lhe disse, Tudo o que nasce tem fim, e tudo o que nasce tem fim. A rosa, depois de seca, foi-se queixar o jardim. E, ó Rosa, pois tu não vais ao meu jardim sem eu ir. Teu sentir não é capaz de fazer o que o meu faz. Leva as noites sem dormir, pensando em ti, meu amor. Eu não posso resistir. Linda rosa, deixa-me ir para teu peito encantador. Amém. 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 Amém.